Vamos ver a voz! 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 O povo é a herói de nós. O povo é bonde, Paulo. Você deve estar em H Laney, não, eu, 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 eu. Tenho ali. Falta assim, falta assim, não, por favor, Nós fandemos, não fandemos, não fandemos, não fandemos. Nós nos fandemos, nós nos favemos. Nós nos favemos. Nós nos favemos. Balançado, balançado, balançado. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, yes. J'adore, Maísa Fonsulet, me loja a paz e o exhumor. Ferte de chéri, Maísa Simões Souris, Rosmadi de Chéri, I love you. J'adore, Chéri, Radez de Chéri, Radez. Ros! Ros! Beaucoup de différences entre fabri et chouer, et Osaïe de Chantebollah. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim! E o filho de mim?